E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Adventure Adventure. E dessa vez, galera, concluiremos aqui esse enfrentamento contra a equipe Rocket e contra a ameaça da Sabrina. E só será isso mesmo, galera, nesse vídeo, porque eu estava pensando que a minha beta era outra. Na verdade, estava acompanhando o Walkthrough de outra beta, então achei que estava terminando aqui, mas acho que tem muito prosseguimento à frente, na verdade, para nós fazermos. Vamos então abrir essa porta aqui e vamos prosseguir, porque hoje sim terminaremos o enfrentamento contra a equipe Rocket. Isso aí acho que de fato acontecerá. Vamos ver o que temos aqui para enfrentar. Temos o Malandril, você quer me enfrentar aí, Malandril? Por acaso quero sim, galera, por acaso quero sim. Ok, o que é que você tem aí para mim? Tem um Golbat. E eu estou com o Krish na frente. Ah, até que é bom, galera, para mim, né? Um Saibim aqui, mata ele? Acho que sim, né? Se eu for mais rápido, mata. É, matou já. Beleza, beleza, maravilha. Muito bom saber disso. Ok. Estou pensando em voltar para a cama, galera, mas é exagero, né? Com certeza. Só usei um PP, galera, de um dos meus golpes. Estou de boa ainda, estou muito de boa. Deixa eu subir por aqui ainda. E aqui faz o quê? Ih, maluco. Eu tinha certeza, galera, que era aqui em cima. Será que não tem outro caminho para o lado, talvez? Que eu não tenha visto? Não. Hum, que esquisito. Será que é isso aqui, galera? Mas, ah, é isso aqui. Não parece uma porta isso, né? Porque desse lado aqui não tem abertura, só tem desse. Mas, enfim. É uma porta, galera, então está certo. Perfeito, maravilha, tudo lindo. Deixa eu pegar esse item aqui. O que será isso? Luna Ribbon. Será que eu vou ter que usar isso para alguma coisa? Provavelmente, né? Provavelmente não peguei ele de bobeira aqui, né, galera? De sacanagem. Talvez sim, eu pego de sacanagem sim. Tem mais um item aqui. Vamos catar o item. What is this? Plate device. Ok. Beleza. É meio pesado, galera. Isso aqui, aparentemente, para a minha pessoa. Vocês viram, né? Que eu senti o peso. E está aqui a Sabrina. Será que ela me viu, galera? Vamos ver aqui. Ela mandou que eu chegasse, né? Ok. E eu fui atacá-la. Vamos lá, atacar a mulher aqui. Pikachu, isso está errado. Ela não quer atacar por quê? Esquisito. Ah, tá. Não era ela, galera. Era a Green. A chave de cadeia. Ok. Ok, Green. Qual é a boa? Vai me ajudar aqui hoje? Vai me ajudar aqui hoje? Vamos pular esse texto todo. Agora que é muita história, para não demorar tanto. Ok. Ela está me tentando entregar alguma coisa aqui. Trade to help. Both of cause along. Just trade. É que fazer trocas aqui, querida? Que trocas de item são essas? Ah, meu Deus do céu. Ok. Vamos lá, então. Mais um pouquinho de conversa. Espero que isso aqui me ajude. Energia compliant. Maravilha. O que mais aqui? Chegou a própria Sabrina agora, né? A não ser que seja o Toru aqui, disfarçado de Sabrina. Aí seria um pouco esquisito esse cenário, né? Ok. Não, acho que não, né, galera? É a própria mesmo agora. De fato. Toque away the plate device. Ok. Revela this caked bed and the bowl of bread. Ok. Lá vai ela. A galera me deixando para trás. Sozinho, mais uma vez. Ok. Ok, querida. Muito obrigado pelo seu auxílio, né? Sempre muito prestativo. Ela trouxe aqui, claro, os lendários dela agora, né? Tá fazendo ali o momento de ostentação de lendários. Eu tenho as aves lendárias aqui. Eu sou a rainha das... Das galinhas. Galera das galinhas lendárias. Né? Essa cruatidão. Quero me enfrentar. Não, querida. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Claro, acho que eu estou apto para enfrentá-la. Vamos ver isso. Eu poderia reordenar meus pokémons aqui de maneira que ficasse um pouco melhor, né? A equipe. Entretanto, não acho que tenha uma maneira de ficar muito melhor. É, acho que não. Acho que não. Vamos enfrentar a Sabrina, então, como ela está mesmo. Bird show you what it is capable of doing. Como assim, Sabrina? Não quero me enfrentar, não. Que esquisito. Que esquisito, Sabrina. Tem alguma coisa para cá, galera? Não. Será que eu tenho que abordar uma ave por vez? Será isso? Ah, é isso mesmo. Ok. Que esquisito. Ok, vamos lá, então. Galera, enfrentar a Sabrina aqui. Com sua primeira ave, o Moltres. É, agora que eu me liguei, né? Porque se eu vou enfrentar cada uma por vez, eu deveria ter me preparado especificamente para enfrentar o Moltres. O que eu não fiz. É, verdade. Mas eu estava meio em dúvida mesmo, né? Se dá para enfrentar assim. Se era dessa forma mesmo. Se não era. Então, é uma dúvida aceitável, galera. É um erro que pode ser admitido. Vamos lá de surf aqui, na cara do Moltres. Vamos lá, Moltres morre aí em uma só. Acho que não vai rolar não, né? Não rolou. Infelizmente, ela deve usar um item agora. Não, usou só o Agility. Ah, está de boa, então. Está de boa, galera. Assim tudo fica melhor, né? Ninguém toma dano. Sempre fica muito mais feliz assim, quando você só usa golpes que não me dão dano. E perde facilmente, né? Obrigado, Sabrina. Fico muito feliz com isso. Sim, eu derrotei o Moltres. Faltam mais dois, né? Só que dessa vez, galera, estarei preparado. Vamos estar preparados aqui para enfrentar os ápidos agora? A Aerodact seria a melhor preparação porque ele tem um Ancient Power, né? Que contra os ápidos é bem interessante. Entretanto, galera, fica aquela dúvida, né? Porque eu queria treiná-lo e tal, mas ele está muito fraco. Vamos testar, pelo menos, né? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar a sorte aqui. Vamos tentar a sorte aqui. Vamos tentar de Ancient Power, inclusive. Detectou o meu golpe, se protegeu. Tudo bem. Não é a pior coisa que pode acontecer, não. Chandra Wave é bem chato. Chandra Wave, sim, é bem chato. Ainda bem que eu acertei o Ancient Power, apesar dele. Não consegui tirar metade do dano. Não é nada muito surpreendente também, infelizmente. Mais um Ancient Power aqui. Ele se protegeu de novo. Vai consumir meus antenes de power todinho aqui já, né? E aí, caraco, já acabou tudo. Rock Tomb na cara dele, galera. Drill Pack em mim não é muito bom, mas... Né? Me dá bastante dano ainda assim. Porque é um golpe que dá bastante dano no geral. Vamos dar outro Rock Tomb. Ele se protegeu de novo, galera. Que sacanagem. Vamos lá. Errei. Claro que errei, né? Tá protegido. A Agilite é bom. A Agilite eu já gostei. Vamos lá, Aerodacte. Vamos lá. Boa, meu garoto. Tivemos sorte, galera, aqui. Não fomos afetados por um Paralyze, né? Nem o Rock Tomb errou nenhuma vez, o que foi muito bom. Então, dessa forma, vencemos aqui a Sabrina. Quer dizer, só os ápidos da Sabrina, né? Falta o Articuno ainda. Acho que contra o Articuno, galera, eu utilizaria o Pikachu mesmo. Vamos lá, Pikachu. Enfrentar o Articuno aqui. Seja nosso, Articuno. Minha Galinha Congelada. Ok. Vamos lá, galera. Enfrentar aqui a Galinha Congelada. Com o quê? Com o Chandra Bolt. Ou vamos de Roly Play de Chandra, galera? Chandra, né? Porque é legal. Beleza. Acho que mata o Chandra. Será que mata? Matou. Matou. Maravilha, galera. Vamos lá. Que bonito. Que alegria aqui. Beleza. Level 44 para o Chris. Também muito bom. Passo de ir aí mais uma vez, Sabrina. Eu sempre quero mais dinheiro. Não estou satisfeito. Ok. Sim. Derrotei todo mundo aqui. Derrotei todo mundo, Sabrina. Deixa eu falar com você agora. Você não vai me enfrentar com os três logo de... Na sequência não, né, Sabrina? Ih, rapaz. Será, galera? Não queria ter feito isso. Não queria ter falado com ela. Se fosse acontecer isso aqui mesmo. Tem ali uma bolinha, galera. A bolinha foi até a Sabrina. Ok. E é isso, né, galera? Ela está juntando os pokémons ali naquela criatura bizarra que não é de Deus, né? Ok. Naquela criatura criada pelo Satanás. A junção. A fusão. Fusão! Ha! Dos três lendários ali. Enquanto isso, galera, os membros de outros ginásios me ajudam. Veja só. Como a Mist e o Brock, por exemplo. Estão serecando a equipe Rocket. Beleza, galera. Temos aqui um trabalho em equipe, né? Ocorrendo. Que bonito. Poder da amizade. Sempre tem animes, né, galera? Poder da amizade. Por que não ter aqui também? Aliás, tem até demais, galera. Poder da amizade e anime. Chega a encher o saco. Às vezes. Mas beleza. Vamos lá, então. Mais um pouquinho de conversa aqui. Uhum. Voltamos a Sylphicore. Estamos na parte exterior do prédio, né? Uma espécie de saguão, varanda aqui. Ok. Temos ali os pokémons juntos. Chamei ele aqui de monstros, né? E tal. Por ter feito essa aberração da natureza. Maravilha. Maravilha. Ok. Mais um pouquinho de conversa aqui. Tatatatatatatatau. Teretetel, beréberéu. 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 Teretetel, tetel. Ok. Mais um pouquinho de conversa aqui. Vamos lá. Pular essa história toda. Cadê o Toru? Está faltando o Toru ali. Ah, chegou agora. Beleza. E aí, Toru. Beleza? Beleza, né? Tranquilo. Tranquilo. Vamos começar o ataque agora. Vamos começar o ataque, galera. E aí, Toru. O meu choc foi um homem muito lento. E o cara... Ok, galera. Beleza. Alguns Elodils aqui desnecessários nesse momento. E vamos lá então para o enfrentamento, galera. Green. Eu vou salvar isso para mim, mas eu preciso de isso. E o Soros sobre o incidente. Então, o Soros. Ok. Eu sei. Beleza. O que é que eu faço agora? Estamos os três aqui juntos, galera. Com nossos pokémons respectivos. Vamos nos enfrentar, então. This is the final battle. Let's do this. Snooby. You lost the premise suit. Tiski, Tiski. I was not to die, but I'm going to die here. And I'll note one. Ok. Tiski, Tiski. I was not to die, but I'm not going to die here today. Here. Take another run. Espera aí, galera. Anote... Ela me deu alguma coisa? Ela me deu? Eu estou sem espaço para colocar novos itens. Será isso? Eu estou sem espaço para colocar item nessa equipe? Ah, estou sem espaço. Acho que ela não me deu, galera, o item. Acho que eu tenho para pegar esse item aqui. Vamos guardar, então, o item. Para pegar esse item aí que ela está me entregando. Vamos guardar um item aqui rapidamente. Entrei no PC errado, porque eu sempre entro nesse PC, né? Ela não me deu, né? O Primal ou qualquer coisa. Ou deu. Acho que não deu não, porque eu estava cheio. Vamos ver aqui. Vamos ter certeza. Vamos guardar um Elixir. No Elixir pode me ajudar, hein? Super Repel. Super Repel não vai me ajudar em nada. Beleza. Vamos cancelar isso aqui. Desligar o PC. E vamos ver se ela me entrega o item, né? Se é que eu já não tenho, sei lá. Porque eu não cheguei a conferi-lo. Vamos ver isso aqui. Pode me dar agora, querida. Vamos ver. Agora peguei. Ah, tá. Estava cheio mesmo. Beleza, galera. Ainda bem que tem esse computador aqui. Se não teria que descer tudo de volta, né? Vamos ver onde é que está essa Primal Root aqui que ela me deu agora. Tá aqui. Isso aqui, galera, vai ser um item para evoluir o Bulbasauro no Venossauro, né? No caso, o Ivysaur no Venossauro. Vamos então evoluí-lo aqui, galera. Acaba logo com essa bagaceira. E vamos lá. Descer-lhe o cacete na menininha. Espero que seja uma boa adição à minha equipe esse bicho aqui. Espero mesmo. Vamos lá, então. Ok, congratulations. The Orcallyx-to-evolving Venossaur. Beleza, vamos sair daqui, então, né? Vamos enfrentar agora todo mundo? Vamos lá, Ivysaur. Ivysaur ainda? Ele é um Venossauro já. Olha aqui, ele evoluído. Beleza, galera. Está evoluído aqui. Vamos enfrentar todo mundo, então. Vamos descer-lhe o cacete em todo mundo aqui. Como é que eu faço isso? Ok, agora. Tem que abordá-la, galera, aparentemente. O quê? Olha lá, tem um recado aqui, galera. Pera aí. You have too many Pokémon on me. Eu posso segurar... Ah, vocês me disseram isso. Agora que eu só posso ficar com quatro. Porque eles vão me dar os Pokémons dele. Ainda bem que tem esse PC aqui de novo, né? Ainda bem que tem esse PC aqui de novo. O PC está me ajudando muito. E quais Pokémons eu guardo agora? Não estou em dúvida. Não, um aqui é fácil. Porque o Aerodactyl. O Aerodactyl entra aí de boa. Mas o outro, galera. O Snorlax pode me ajudar muito. O Pikachu também pode ser de grande valia. Talvez o... Cris, galera. Mas o Cris é bom também, galera. O Cris é mó bom aqui. Quer dizer, o Cris é mó bom no geral, né? Não tanto aqui. Eu não sei de que tipo esse Pokémon é também. Acho que eu vou guardar o Cris porque ele não é da principal equipe, né, galera? Vou guardá-lo, então. Porque o Pikachu é um dos principais Pokémons e tal. Vamos lá, então. Agora eu estou pronto, né, querida? Estou com todos os Pokémons aqui, né? Beleza. Se bem que eu poderia guardar aqueles que são redundantes, né, também. Porque eles vão me entregar os Pokémons dele para utilizar. Né? Devia ter feito isso. Mas tudo bem. Ih, cacete. Deixa eu salvar o jogo, galera, aqui. Vamos salvar o jogo. Momento de salvar o jogo, né? Deixa eu salvar, senão eu vou perder. Vamos lá, então. Ok, galera. O que faremos aqui como estratégia agora? Eu acho que eu vou utilizar um Chandra, galera. Um Chandra bolado aqui. Chandra bolado nele. Ele errou o Blizzard já, começamos bem. Olha, ele absorve golpes elétricos. Ah, quer dizer que cagou o Pikachu, basicamente, né? Cagou o Pikachu. Cagou o meu Pikachu aqui. Foi isso que aconteceu, né? Cagou o meu Pikachu. Beleza, galera. Vamos trocar de Pokémon. Olha o nível dos Pokémons dele. Aí, maluco. Vamos trocar pelo Charizard, então. Vamos lá, Charizard, meu garoto. Ok, vamos ver o que vai acontecer. Chandra no Charizard. Aí foi doloroso, hein? Aí foi dolorento, galera. Aí foi bizarro. Foi bizarro, foi escroto. Será que eu bato antes? Ele só tem dois golpes. Que treinamento é esse que eu estou fazendo aqui, rapaz? Hit Wave. Ele saiu voando, galera. Agora ela supertudo. Deixa eu usar um item aqui. Senão ele vai voltar e vai morrer aqui. Deixa eu usar o Momo Milk. Se bem que só restaura 100, né? Acho que não vai dar. Não vai rolar. Tá, talvez rola, galera. Talvez. Vamos ser positivos aqui. É, ele usou o Fly agora. Não dava pra matar. Mas o Momo Milk aqui, galera, no Charizard. Ele vai ficar 100%. O que que eles vão usar agora? Errou o Chandra. Aí ficou bonito. Aí já melhorou pra gente. Hit Wave na cara de todo mundo aqui. Na cara da sociedade. Fire Blast contra o Charizard não é tão bom. Ok. Beleza. Hit Wave dele deve ser interessante. Não foi. Ok. De que tipo é esse Pokémon? Galera, do tipo que eu não posso matar. Será que é os três tipos juntos? Acho que tem que pensar numa lógica dos três tipos. Seria isso? Vamos tentar uma Scratch. Galera, talvez seja o melhor aqui. Blizzard é muito chato. Doido. Blizzard é muito chato. Ah, Scratch. Foi pior. Scratch aqui. Ok. Deu menos dano. Beleza. Mais um Momo Milk. Essa galera utilizada. Ela usou o Super Potion também. Que viada safada, galera. Que viada. Que viada. Que viada. Vamos tentar continuar aqui no Hit Wave da vida. E vamos ver o que acontece, né? Vamos lá então, maldito Zap Mokuno da Caixa Prego. Fly na minha cara. Não é tão ruim. Vamos de Hit Wave nele. Podia ter um dano adicional aqui. Sei lá. Uma coisa meio residual, né? De dano. Podia ser. Agora morreu o Charizard, né? Esse Chandra acertando. Galera, caixão. Vamos trocar aqui por alguém que é difícil de matar. Vamos lá. Jotanker, galera. Jotanker aqui. Vai de Bodyslay no pessoal tudo. Vamos lá. Errou esse Chandra. Foi muito bom. Errado isso. Bodyslay. Olha, galera. Esse Paralyze, hein? Esse Paralyze pode ser a diferença. A diferença é esse Paralyze aí. Já fica mais lento o Pokémon e tal. Fire Blast contra o Jô não é tão bom. Mas ainda é forte, né? Ok. Sunlight is strong. Isso pode ser preocupante. Mas ressuscitamos, galera. O Jô, se for o caso. Vamos lá. Sunlight is strong de novo. Bodyslay mais uma vez. Vamos lá. Paralyze de novo. Tá me ajudando esse Paralyze, né? Não vou negar, não. Não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Vou tomar um Blizzard agora. Vou tomar um Blizzard. Muito chato. Mas o Jô é forte e aguentou a porrada. Vamos botar o Mumu Milk nele. Ok. Ressuscitou. Ah, não. Que droga, galera. Que droga. Que filha da mãe. Usou aqui a porcaria de uma potion também. Bodyslay nele. Bodyslay nele. Vamos lá. Critical Hit do Bodyslay. Boa. Boa, Jô, meu garoto. Boa, Jô, meu garoto. Mais um Bodyslayzinho aqui. Vamos só nas barrigadas. Agora ele vai parar, galera, de usar esses itens. Vai parar, né? Saber, né? Usar isso aí. De usar essa escrutidão. Vamos lá, então. Mais um Bodyslay. Outro Critical Hit. De Bodyslay aqui do Jô. E como eu não vou acertar essa porrada agora, vamos usar o Redbutt mesmo. Ok. Eu podia também tentar flinchar, né, galera? Mas acho que eu vou tentar continuar no Bodyslay mesmo. Se bem que duas Redbutt e duas Bodyslay matam do mesmo jeito, eu acho. Vamos tentar Redbutt, então, agora. Não, acho que o Bodyslay mataria, mas o Redbutt não matou. Que droga. O Bodyslay não vai matar agora. Errei o golpe, galera. Hum, que droga. Calculei mal. Calculei mal, galera. Bad Match aqui. Bad Matemática. Mo Milk. Mo Mo Milkis. Ok, no Jô. Mais uma vez que o Jô é imortal. Por que é imortal? Se ele acertar mais uma, ele mata, galera. Basicamente isso. Vamos tentar aqui de Bodyslay mais uma vez. Eu não acredito matar com o Jô, galera. Jô só na barrigada, galera. Matou o bicho, capirou, tudo cacete. Ok. Jô, galera. Não tem comparação. Ele só ficou ali, ó, na barrigadinha. Pum, 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 pum. Tomando uns golpes ali de boa. Renovando ele. Pronto, galera. Sucesso. Só sucesso. Ela até morreu ali, a mulher. Ok. Matamos a mulher, inclusive. Ok. O que ele quer fazer, cara? Eu have to give back. Ah, tá. Tu quer teu Pokémon de volta. Ah, tá. Toma aí. Não queria andar de volta, não, na verdade. Mas, tenho certeza, querida. Que tu quer o que é o Barastóis mesmo? Tenho certeza. Não posso ir embora, não? Ok, galera. Vamos lá, que eu não sou tão escroto. Não sou você, querida. Que você é que é ladra aqui. Eu sou gente boa. Ok. Ok. Vamos entrar aqui de volta. A galera, o Jô abone observa tudo, né? Observa tudo ao longo. Galera, o Giovanni ali. Aquela escrutidão toda. Essa bagaceira aí. Essa zoeira acontecendo. Ele vai querer vingança. A galera quererá revente. Aqui pra gente. Ok. Ok. Enquanto isso, a Grimm, né? Só ao largo, não acompanhando as coisas de perto. Ok. Beleza. E assim, galera. Concluímos aqui, então, essa quest. Contra a equipe Rocket, galera. E foi mais fácil do que eu achei que seria, a Enfermerade. Mas sabe por quê? Porque tivemos dois cuidados aqui interessantes. Que acabaram sendo essenciais nessa vitória. O primeiro deles foi a compra, né? Das Momomilks lá. Dos Momomilks. Momomilks aqui. E finalmente, a Enfermerade Joy. O Jô, né? O Jô. E a sua capacidade de segurar golpes com muita eficiência. Ele tomava um golpe, galera. Daquele Pokémon escroto pra cacete lá. De três cabeças bizarro do inferno. E acabava só tomando, sei lá, metade da vida. Na verdade, menos de metade da vida ele tomava. Não que ele tomava, tipo, um dano que eu ficasse com medo que ele morresse na próxima. Sempre dava pra conseguir administrar bem o dano. De maneira que ele conseguiria também recuperar. E acertar golpes ao mesmo tempo. O que foi muito interessante mesmo, Enfermerade Joy. Mas é isso. Vitória de quem, Enfermerade Joy? Da obesidade, Enfermerade Joy. É isso aí. Obesidade wins. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né, galera? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venha trazer aqui. No canal Onubi Gamer, galera. E tudo indica que sim. Essa hack prossegue, galera. E prossegue muito, acredito eu. Tem bastante coisa para fazer ainda. Acredito. Mas é isso. Muito obrigado pela companhia nessa série toda. Agora tem esse momento aqui interessante. Muito obrigado mais uma vez. Também, Enfermerade Joy, pelo seu auxílio. E obrigado, Pokémon. Sobretudo, Jô, né? Por essa grande vitória. Eu não falei com a Enfermerade Joy, né? Não falei, galera. Mas tá bom, né? Agora sim, vamos encerrar. Já agradecer todo mundo aqui. É isso. Abraço. Fui. E aí, vamos lá.